O programa de policiamento satélite comunitário e solidário da Polícia Militar do Paraná completou um mês no final de abril. Esse policiamento conta com viaturas localizadas em um perímetro, totalizando aproximadamente 30 policiais militares solidários em uma mesma ação. E os primeiros resultados dessa ação são significativos. Nós temos questões de dados estatísticos que esse tipo de policiamento em 30 dias ele já diminuiu cerca de, no mínimo, 20% a questão dos roubos. Então ele já tem tido um efeito grande com relação à presença policial. A distância que uma viatura fica uma da outra até possibilita contato visual entre os policiais das equipes, o que favorece a cooperação em caso de necessidade. Esse tipo de policiamento foi idealizado pelo Comando Geral da Corporação em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. No mês de abril nós tivemos 38 prisões. Um pouco mais de 10 prisões foram com relação à iniciativa do policial fazer abordagem, que é aquela ação presença ativa. O policial faz abordagem antes que se tenha o delito. Então foram mais de 10 forajidos da justiça que foram presos. Em mini-bloqueios nós tivemos situações de apreensão de arma de fogo, apreensão de drogas e munições. Ainda em caráter experimental em Curitiba, essa modalidade espalha diariamente as viaturas nas regiões norte, sul, leste, oeste e centro da capital, realizando eventualmente alguns mini-bloqueios nas vias. A Blitz foca específico na parte de trânsito. O mini-bloqueio já foca na situação operacional. Ele tem quatro objetivos. A primeira, fazer a prisão de marginais que estejam cometendo crimes ou que estejam comandados de prisão. O segundo aspecto é a apreensão de armas. Terceiro, a apreensão de drogas. E o quarto é recuperar veículos que estejam com alerta de furto e roubo. E a população tem sentido mais segurança ao ver as viaturas pelas ruas e avenidas. Fica mais seguro, sabe? A polícia por perto. Eu acho muito bom, porque a gente se sente mais segura.